Com minha amada do meu lado, cada dia que passa, as noites estão mais bonitas. E eu vivi pra ver, constelações de estrelas-naves, viajando lá no céu. Com minha amada do meu lado, cada dia que passa, as noites estão mais bonitas. E eu vivi pra ver, constelações de estrelas-naves, viajando lá no céu. E eu vivi pra ver, constelações de estrelas. E eu vivi pra ver, constelações de estrelas-naves, viajando lá no céu.